Fala galera do Fogonete! E aí, tudo bom? Falei que ia voltar, estamos aí de volta. Rapaziada, é o seguinte, eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre o Chay, fazer pensar em algumas coisas. Quando ele chegou, tinha aquela desconfiança em cima do jogador, veio do Futset, fez um bom campeonato na portuguesa, mas ninguém tinha certeza se ele ia conseguir render do Botafogo, né? E aí, o cara chegou e simplesmente fez uma Série B sensacional. Botou a camisa do Botafogo e resolveu a parada, junto com o Navarro, foi um dos grandes destaques do time na Série B. No final do ano, ele teve que fazer uma cirurgia, como todo mundo sabe, perdeu o início da nossa pré-temporada. E aí, começa a situação mudar para o Chay, porque ele volta ao time e a expectativa é que ele repetisse o mesmo que ele fez na última Série B. Mas não foi o que aconteceu. Ele não teve um bom rendimento nesse início, logo nessa volta, o que é até natural, já que ele perdeu a pré-temporada, estava voltando de cirurgia, então, mais do que normal que ele demorasse um pouquinho a pegar o ritmo. E foi o que aconteceu até. Ele contra o Fluminense, já na semifinal do Carioca, ele fez duas grandes partidas, principalmente a segunda no Maracanã, mostrou ser aquele Chay que a gente já conhecia. Ganhou o jogo, mas perdeu a vaga e fomos para a era Luiz Castro. Com a chegada do português, a filosofia mudou. É um treinador que cobra muito mais dos jogadores, tem que se entregar bastante em campo, perdeu a bola, tem que apertar para recuperar. E isso foge um pouco das características do que a gente viu do Chay até agora. É um cara que marca, que ajuda, compõe a marcação, mas não tem aquele pique para aguentar 100% o tempo todo, marcando, correndo atrás dos adversários, né? Nem é da característica dele. Mesmo assim, ele foi titular contra o Corinthians. Ele foi bem justamente no que não tem de boa características, que é a marcação. Ele fez mais de quatro desarmes, correu, deu carrinho, com a bola no pé mesmo, ele não conseguiu ter um bom desempenho. Eu até alivi o Chay nessa porque ele entrou no esquema do time. O time tinha oito jogadores estreando praticamente naquele jogo. Como um todo, o Botafogo não foi bem. No segundo tempo, ele tentou mais, assim como o time todo, mas não foi ainda aquele Chay que a gente esperava, que o da Série B viesse aparecendo na primeira divisão. O jogo seguinte já contra o Ceará, aí eu acho que ele foi mal. Correu, mas não conseguiu ser eficiente nem defensivamente, como foi contra o Corinthians, e nem ofensivamente. Então, ficou devendo. Parecia cansado até, e aí eu acho que esse que é o ponto. Dois jogos, três jogos seguidos para o Chay, o Chay vai ter que precisar ser poupado para voltar depois com mais gás. E eu acho que o Luiz Castro já percebeu isso, e contra o Ceilandre ele ficou 90 minutos no banco de reservas. Não entrou. E aí vem essa situação, que é que o pessoal nas redes sociais já começa a especular, porque no jogo seguinte agora, contra o Atlético Goianiense, o Chay novamente ficou no banco de reservas, entrou por volta dos 15 do segundo tempo. E aí sim, o Chay foi aquele Chay que a gente está acostumado. Partiu para cima, insinuante, drible, virada de bola, pegou, roubou bola também lá atrás, ajudou fisicamente para caramba, se doou bastante defensivamente. Já foi aquele Chay que a gente está acostumado a ver. Mas, nos melhores momentos da partida dele, que foi o gol que ele marcou, e foi anulado até, na minha opinião, mal anulado, porque eu acho que o goleiro não chegaria na bola, mesmo com a participação do Diego Gonçalves. Mas, decidiram anular, foi um lance polêmico. Não vamos entrar muito no mérito disso, vamos deixar mais na questão do que aconteceu dos fatos. O Chay não teria comemorado o gol. Vamos dizer que meteu uma marra, ou estava chateado? Não dá para saber perfeitamente. O fato é que ele não comemorou. Mesmo assim, o gol foi rapidamente anulado, e o jogo seguiu. No final do jogo, já nos acréscimos, ele faz uma vertida de bola sensacional para o Saraiva na ponta direita. E aí sim, o Saraiva joga para dentro, a bola bate no zagueiro do Atlético Goianiense, trai o goleiro e entra, deixa tudo empatado, um a um, o Botafogo e o Atlético Goianiense. Todo mundo comemorou muito aquele gol. O Saraiva foi para a torcida, todo mundo foi na direção do Saraiva, mas o Chay, novamente, não comemorou. E aí, parte da torcida... A verdade é que a torcida está dividida. Muita gente acha que estão criando pele e ovo, procurando pele e ovo. Outras pessoas já acham que o Chay parece insatisfeito com a reserva. Será que o Chay está satisfeito com a reserva? E se tiver, ele merece ser reserva? Ou ele merece ser titular desse Botafogo? É uma coisa que a gente precisa conversar. O Botafogo hoje está muito mais qualificado. Chegaram os jogadores que têm uma competição maior no elenco. O Chay hoje é titular incontestável do Botafogo? Se isso passa pela cabeça dele, dele ser titular incontestável, ele está certo nisso? Eu acho que o jogador insatisfeito com a reserva, eu acho legal pra caramba. O jogador tem que estar insatisfeito. O jogador tem que querer jogar mesmo. Eu acho que faz parte da competitividade do jogador. Agora, não comemorar gol, aí eu já acho que passa do ponto. Porque, pô, está todo mundo junto. Está todo mundo brigando pela mesma coisa. Você faz uma jogada que resulta no gol de empate, em gol importante. Está todo mundo comemorando e você lá deu um balde de água fria. Eu acho que ainda é cedo pra fazer polêmica. Mas, de fato, é uma coisa que está dividindo a torcida do Botafogo e acho que vale ser comentada. Vamos analisar aí o Chay daqui pra frente. Hoje mesmo, nas redes sociais, ele já fez uma postagem dizendo que está aprendendo muito com o Luiz Castro. Dando indícios que não tem nada disso. Que não tem crise, que não tem insatisfação. E aí é isso aí. Aí, beleza. Você só está insatisfeito porque quer jogar mais? Pô, perfeito. Pra mim, todo jogador tinha que ser assim. Jogador que está satisfeito com a reserva não tem, pra mim, condição de participar de time grande. Então, nesse sentido, o Chay está certo. Só que tem que tomar cuidado pra isso não virar um problema maior. Porque parte da torcida já está de olho. A outra parte já começa a falar assim. Pô, vocês são muito chatos. Eu fico no meio do termo. Meio meio termo aqui. Meio termo. Fico no meio da situação. Eu acho que tem que tomar cuidado pra não descambar pra um lado chato. Mas também tem que ter insatisfeito com a reserva e querer jogar assim. Sua minha opinião? Hoje, hoje, o Chay ainda é titular. Tá? Minha opinião. Não sei se pra todo jogo. Não sei se um titular incontestável. Mas tem bola. Muita bola. Qualidade demais. Pra jogar e ser titular desse Botafogo. Aquela zona central ali mais ofensiva. O Piazon joga. Então, tipo assim. Eu acho que ele tem mais dinâmica do que o Piazon. O Piazon tem outras qualidades melhor que a do Chay. Mas eu acho que, no geral, o Chay vai entregar ainda mais que o Piazon nesse primeiro momento. Vamos ver o que pensa o professor. O nosso míster. Vamos ver como o Chay se comporta. E vamos ver o que vai dar. Acredito que vai dar tudo certo. E que o Chay vai ser mais utilizado do que vinha sendo. E vocês concordam? Fala aí comigo. Bosta aí. Escreve aí. Fala comigo. Dá sua opinião. Quero saber a opinião de vocês aí sobre o Chay. Valeu? Tamo junto. Amanhã tamo de volta. E aí Obrigado.